Boa noite, meu pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei nesse dia Peço o teu perdão Meu Senhor, meu pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vive por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei neste dia Peço o teu perdão Meu Senhor, meu pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu amor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Meu Senhor, meu pai Meu Senhor, meu pai Meu pai, meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei neste dia Peço o teu perdão Boa noite, meu pai Boa noite, meu divino pai eterno Boa noite, meu Senhor Estamos aqui juntos de novo Juntos, juntinhos Nesta segunda-feira Dia abençoado O abençoado por Deus Estamos juntos aqui no santuário Do divino pai eterno A casa do pai Santuário do amor Santuário do amor Do divino pai eterno É isso aí É isso aí Estamos juntos, meu irmão Estamos juntos, minha irmã Alegres, juntos, juntinhos O Brasil inteiro De norte a sul Ao vivo Ao vivo aqui No santuário do divino pai eterno Boa noite, Rodolfo Oi, padre Boa noite Estou bem demais, senhor Peguei uma chuva de lá pra cá Pois é, rapaz Vou atravessar Ligação três minutos a mais Mas você cantou bonito aí Ah, foi Que bom, padre Cantou bonito Eu estava te ouvindo ali Na entrada da igreja E você que reza comigo Você que reza nesta noite maravilhosa É bênção do divino pai eterno, hein Estamos aqui em Trindade E aqui de Trindade Irradiando todas as bênçãos do pai eterno Para que você que é devoto É filho, é filha amado Do divino pai eterno Filha amada do pai Você que reza conosco Você que contribui Você que faz parte desta família Desta obra de evangelização É isso aí, viu É isso aí Estamos juntos aqui no Santuário Matriz Eu quero que você a partir de agora Possa ligar no número Que aparece aí no seu televisor O número você já conhece Você já conhece A partir de agora no 62-3506-9800 62-3506-9800 Ah, neste número você liga e fala comigo Neste número você faz a sua contribuição Por meio do seu cadastro Torna-se um membro desta família Um filho amado Uma filha amada do pai eterno Ligue, ligue, ligue a partir de agora 62-3506-9800 Rodolfo, sorte nossa Que quando a gente sai na chuva A gente não molha o cabelo Pois é Não estraga o penteado, né padre Padre, eu fiquei sabendo Que o senhor comprou um shampoo Um creme novo Assim, pra deixar o cabelo macinho É Eu fiquei sabendo disso É de banana É, linhas igual de banana Escorrega É só pisar Igual caixa de banana Tá certo Eu tô mesmo Pega um desto pra mim também, viu Gente, olha só Boa noite Eita, coisa boa Segunda-feira O mês está quase acabando, né Que coisa boa E a gente Nós entramos num tempo novo litúrgico, né Ontem Nós tivemos o primeiro domingo do advento Esse tempo de espera Essa espera Da vinda do nosso senhor Jesus Cristo Que ele chegará no dia do Natal E olha Se você não começou o seu itinerário de espera De vigia Faça isso Ore bastante Vigie Espere o senhor Tá Que ele virá Virá pra salvar Toda a nossa terra E olha Você pode participar conosco Através das redes sociais Da TV Pai Eterno, viu Manda sua mensagem Por qualquer um desses aplicativos Instagram Facebook O Twitter Também o TikTok E se você ainda não se inscreveu No canal da TV Pai Eterno Lá no YouTube Se inscreve o mais rápido possível Pra você poder acompanhar Os vídeos que são postados lá Inclusive o vídeo Do nosso programa aqui, viu Sempre que termina No outro dia Você já pode procurar lá Que já estará lá no ar Pra você poder assistir Quantas vezes você quiser Tá bom E olha Lá no Instagram Nós temos a caixinha de perguntas Viu Então todo dia Você pode procurar lá No stories do Instagram Da TV Pai Eterno A caixinha de perguntas Onde você pode enviar pra gente A sua dúvida Que a gente vai tirar a sua dúvida Aqui no ar Tá bom E como o Padre falou Manda também Aquela música Você quer ouvir uma música Você tem muito tempo Que você não ouve Ou você já ouviu Também Manda pra gente Pra gente poder cantar Tá certo Junto com você Aí da sua casa Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Na caixinha de perguntas Sim Aquele gol do Vini Júnior Não valeu não? Não valeu Pra mim valeu Pra mim valeu O que é aquilo Ajuda nós É o Catar Ajuda nós O Vá está dando trabalho O Sheik Ajuda nós aí Menino Pois é O Pão legítimo Eu acho que aquele paninho Tampou a vista do cara lá O Pão não tampou o oi Do Sheik lá O que é isso aí Ajuda nós Golaço daquele lá Pois é Abençoado por Ô Vini Júnior Joga demais Mas aí menino O ano que vem Você já pode vir pro Goiás Goiás Sporting Tá esperando o Vini Júnior Ano que vem Contratação especial É Eu vim falar que o Vila Tá na briga também Ah sai fora Eu vou atender Vou atender um padre Que tá rezando agora Concelebrando na missa Vem cá padre Boa noite Boa noite Tudo bem com o senhor? Tudo em paz Graças a Deus Vamos virar pra frente Brasil inteiro Qual o nome do senhor? Padre José Antônio Padre José Antônio Trabalho na paróquia São Jorge E Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Em Belfor Roxo Belfor Roxo Diocese de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Um abraço Pra aquele povo Trabalhador Santo Aquele povo de Deus Povo lutador ali Né? Região Povo que trabalha Faz acontecer a cidade Movimenta todo o comércio Indústria Benção do Perpétuo Belfor Roxo Padre José Antônio Quanto tempo você está lá Então eu cheguei na pandemia Né? No olho do furacão Então Três anos Eu estou lá Com Covid Não graças a Deus Não Mas tive Familiares Com Covid Aproveito Pra esse momento Hora da vacina Eu estou sem máscara Mas vamos voltar a usar Porque isso é muito sério Muito bem Muito bem Então o senhor está lá No Belfor Roxo Trabalhando Dedicando Lá na Diocese No estado do Rio de Janeiro Ali na proximidade da capital Carioca E ao mesmo tempo também Evangelizando a região E viajando aqui Dos pés do pé eterno É a primeira vez que o senhor está aqui? Não Não é a primeira vez Eu tenho uma grande amizade Com a madre Maria Maria Do Carmelo Aqui Muito bem Né? Desde lá de Tramembé E aí É a segunda vez que eu venho aqui Muito bem Muito bem E esse ano Eu estou celebrando Meus 25 anos de padre Parabéns Eu quis vir aqui Parabéns Parabéns Que o Pai Eterno te abençoe Na sua vocação No seu ministério Bênção do Pai Eterno Que é uma porta aberta Pra todos o povo de Deus É pra celebrar 25 anos de padre Rodolfo Você está celebrando 25 anos de padre Vem no Santuário Não tem os parabéns Tem demais da conta Só se for agora Brasil inteiro Brasil inteiro Rezando pelo senhor Obrigado Parabéns Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Jubilão de Prata Em 25 anos de sacerdócio Nesses 25 anos Muito desafio né padre Muito, muito Eu digo que Deu pra rir e pra chorar Foi Nesses 25 anos Eu agradeço a Deus Amém, amém Se mil vidas Se mil vidas eu tivesse Mil vidas eu daria No meu tazerdoço Amém, ó que maravilha Testemunho maravilhoso Feliz como padre Amém, amém Nesse ano vacacional então Esse testemunho do senhor É maravilhoso pra nós Pra igreja toda O que o senhor quer pedir Pai eterno Deixar aí nas mãos Do divino pai eterno Eu quero pedir ao pai eterno Pelo Brasil nesse momento Pra que a nação Viva os valores Que devem ser vividos Agora é hora de fazer o novo E também pedir que o povo Tome cuidado Que a saúde impere Que o trabalho chegue Eu quero pedir O melhor pro Brasil Nossos governantes Tenham juízo Respeito Isso Que o nosso governante Olhe pelos pobres Mais pequenos Isso Que a gente possa entender Que o pobre é nosso irmão Não é nosso inimigo Não está contra nós Que a gente possa entender Que todos somos uma nação Onde o senhor Independente de qual religião seja É um só Deus Então nós somos irmãos Verdade Até quem não tem religião nenhuma Até quem nunca passou Na porta da igreja É filho do pai É filho de Deus E respeitar mais o próximo O padre está aqui rezando Com todo carinho E empenho dele A sua missão Respeitar o próximo Como seu irmão E que Deus está no nosso meio Não está acima de todos Está junto conosco Amém Nesse advento O Senhor vem armar sua tenda Entre nós E a gente costuma encerrar O nosso momento aqui De visita De conversa Com a Ave Maria Vamos lá Deixa eu tocar para rezar lá comigo Toda hora Agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Muito obrigado Muito bem vindo Vá com as bênçãos do Pai Eterno Obrigado Amém Tudo bom Deus abençoe Nós agradecemos É bênçãos do Pai Eterno Tem alguém na linha Para falar comigo Lídia Boa noite Lídia Boa noite Tudo bem minha irmã Tudo bem Graças a Deus E o Senhor Boa noite meu pai Boa noite meu pai Eu estou aqui Tranquilo e calmo Rezando Tentando suportar o Rodolfo Que é insuportável Mas fazer o que? Só um pouquinho Estou brincando Rodolfo Estou brincando O Rodolfo é meu parceiro De festa De trabalho De reza De missa De celebração Lídia Como é que você está filha? Está bom Graças a Deus É um prazer Falar com o Senhor Amém O que você quer pedir Para o Pai Eterno Filha? Eu quero pedir Muita busca Para toda a minha família Para minha filha Meus netos Meus esposos E muita paz Para esse Brasil Esse lindão De meu Deus Amém Isso mesmo Beijo no Pai E o Brasil É o Brasil É o nosso Brasil A gente precisa Rezão pelos outros Amar mais E respeitar As diferentes E querer bem Fazer o bem Sem olhar a quem E ter paz no coração Eu já fui Eu já fui visitar vocês Aí Em trindade Aí Duas vezes E treino de novo Viu? A porta está aberta Aqui Já foi duas vezes Né? E daqui Para esse ano Ainda não Né? Porque já está no finalzinho Mas no começo do ano A gente está pensando Nele Visitar vocês Você está no Mato Grosso? Mato Grosso Tanto novo Já pareci Mato Grosso Ah Vizinho aqui Ué É vizinho É pertinho Mato Grossense Vem aqui Estamos de porta aberta Esperando você aí Com o frango caipira Aqui no fogão Para a gente Festejar a vida E as bênçãos Do Pai Eterno Viu? Vamos rezar Uma ave maria? Vamos rezar junto comigo? Vamos Vamos Ave maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Abençoe você Filha Sua casa Sua família Todo o seu povo Todo o Estadão Do Mato Grosso Povo abençoado Abençoe o povo brasileiro Que nesta noite Clama As bênçãos Do Divino Pai Eterno Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Tchau Lidy Com Deus Abraço Tchau Amém Vocês também Que Deus abençoe a todos Amém A Lidia Gente boa Lidia está lá no Mato Grosso Rezando com o Brasil Intenta rezando Eu vou chamar um gaúcho Aqui agora Para rezar comigo Um torcedor Do Grêmio Vem aqui agora comigo Gente bonita Vem aqui Família Casal Boa noite Filho Tudo bem Tudo bem com o senhor Graças a Deus Tudo bem com a senhora Fala no microfone Qual o seu nome Nair Tudo bem Nair Tudo bem Graças a Deus De qual cidade Nair Camacuã 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 Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Muito bem vindos Seu esposo Pega o microfone Um pouquinho Por favor Qual o nome do senhor Meu nome é Carlos Gilberto Batista Tudo bom Carlos Tudo bem Graças a Deus Estamos muito felizes Aqui nesse momento Eu também mais feliz Fala mais pertinho Mais feliz em receber vocês Primeira vez estar por aqui Carlos Não já viemos aqui Há um tempo atrás É Seis anos Seis anos atrás Voltou agora Voltamos agora Coisa boa Chegar aqui Mais pertinho Se não de lá não houve Qual a prece que o senhor Quer fazer ao Pai Eterno Carlos Prece para a saúde Para a minha família Para todos nós Para todo o povo brasileiro Nesse momento E sua esposa Passa o microfone Deixa eu perguntar para ela E a senhora O que o senhor Quer pedir para o Pai Eterno Primeiro eu quero agradecer Pelas graças alcançadas Eu tive uma graça muito grande E por esse motivo Eu me encontro aqui hoje Eu quero agradecer É uma graça alcançada É uma graça que a senhora alcançou Sim Uma recuperação do meu filho Amém Que foi Com a graça do Divino Pai Eterno E com a fé E com as orações E nós estamos aqui também Pedindo Para Deus Para o Divino Pai Eterno A sua proteção Para toda a minha família Para meus filhos Netos O bisneto E todos os meus amigos As pessoas do nosso convívio A gente É muito importante Esse momento aqui na televisão Porque a gente Às vezes faz uma brincadeira Ou outra aqui Com alguém que é mais Extrovertido Eu e o Rodolfo A gente vê isso Quando faz um bate-papo aqui Mas o mais importante Nesse programa É só uma coisa Ouvir o devoto Ouvir aquele que tem fé no Divino Pai Eterno E todos nós temos Porque ele é Deus Criador em todas as coisas É ouvir Ouvir o devoto Fazer esse momento de interlocução Aqui Rezar Ouvir a prece E esse testemunho Que a nossa irmã Está dando aqui Juntamente com o seu esposo Carlos Esse testemunho é importante Porque a gente vem De diversos lugares do Brasil São tantos testemunhos E graças alcançadas Agora eu vou fazer um testemunho Aqui no segundo bloco De alguém que mandou Uma mensagem para mim Que graças alcançadas Pelo Brasil inteiro Para quem tem fé Porque se você tem fé Você alcança a graça Porque o Pai Eterno Está a todo momento ao teu lado É nosso Deus É mesmo? Com certeza É só ter a fé O canal para alcançar tudo É a fé É a fé Jesus mesmo diz Tua fé te curou Tua fé te levantou Tua fé te salvou Então você que está do outro lado Tenha fé Acredite Peça de coração sincero Clame ao Senhor Ô Pai Eu creio no Senhor Eu creio no Senhor Pai Creia Peça Confie Deixa na mão de Deus E coloca tudo na mão de Deus Com certeza Amém Vamos exajuntar Pode dizer a vontade Não E nós acompanhamos Eu acompanho Seu programa Porque eu sou devota Obrigado Eu faço parte aqui Da associação Amém Com muito prazer Amém Nós ficamos alegres Recebê-los aqui E a gente Às vezes assiste Logo depois da missa Seu programa também A cidade é Camacuã? Camacuã Camacuã Rio Grande do Sul Camacuã 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 E São Gabriel Lá de São Gabriel Em todo estado Rio Grande do Sul Benção do Divino Pai O povo gaúcho É um povo religioso O povo sulista O povo de fé Rio Grande do Sul Benção do Pai Eterno Benção do Pai Eterno O povo sul Rio Grande do Sul É um povo de Deus Vamos rezar junto Ave Maria Fílice Vamos lá Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O Pai Que Deus derrame Benção sobre vocês Continue alimentando A fé A vida de vocês Amém Todo o trabalho Que vocês desenvolvem Todo o trabalho Toda a missão Desta casa Da família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado por ter vindo Muito obrigado também Por tudo que a gente Ouviu e viu aqui Esse lugar aqui É muito forte Tem uma Uma egrégora Muito grande Em cima da gente Então a gente Sai daqui Realizado Pleno E cheio de Deus Cheio de Deus Com certeza E cheio de Deus E cheio de Deus Fortalecida a nossa fé Muito obrigada Obrigado filha Deu com Deus Agradeço também ao Rodolfo Que encontramos ele hoje Rodolfo Foi um prazer Rodolfo Obrigado Obrigado Muito carinho Que a gente acompanha a missa Acompanha o Deus canto Obrigada Continua rezando conosco lá Viu Vai com Deus Deus abençoe Amém Um abraço ao Senhor Amém Amém Vambora Vambora agora Para o segundo bloco Vamos para o intervalo primeiro Não é mesmo Para o intervalo já já Muita missa do Divi Pé Entende É isso aí É isso aí E o fim de julho Vambora Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Eu quero ouvir tua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Para Natal Vem Senhor Jesus É tempo de Advento É tempo de espera do Senhor Que vem nascer em nosso coração Como é que você está meu amigo? Como é que você está minha amiga? Está preparando? Está vivendo o Advento já? Começou ontem Tempo do Advento Quatro semanas até o Natal Prepare o seu coração Viu? Sua vida Sua casa Sua família Para receber o Cristo que vem É O Cristo vem nascer no meio de nós E vai nascer na sua casa Sabia? O Cristo vai nascer na sua casa Esse ano ele vai nascer Na sua casa Na sua casa Onde você vai colocar o Cristo? Na sua casa Na sala No sofá Na manjedoura Onde que é? No berço Na cama Ele vai nascer Principalmente no seu coração Ah, ele quer nascer no seu coração Na sua família Mas prepara também um canto bonito Um espaço bacana Dentro da sua vida Da sua casa Seu coração De modo físico Espiritual Emocional Deixa ele nascer Deixa o Cristo nascer no seu coração É isso aí, né, Rodolfo? É isso aí, padre Pensa, o Cristo nascer no nosso coração Tem uma música que eu acho linda demais Que eu costumo cantar sempre aqui Ela Ela fala assim, ó Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Linda! Demais, né? Linda, linda essa canção Então, por que impedir Jesus de renascer no nosso coração, né? Muito bem, muito bem Fechar o coração pra quê? Abra o coração pra Cristo, né? E joga fora Olha assim, ó Tô dizendo também, Rodolfo O seguinte, ó Joga fora o que é velho O que atrapalha Isso Emburramento, chateado, mágoa Joga fora É, joga pra trás Jubileu, ó Graça de Deus Benço Joga fora Tá bom? Tem alguém que vai falar comigo Que tá na linha? É a Maria Boa noite, Maria Eliana Boa noite, meu pai Tudo bem, minha amiga? Tudo bem Agora estamos bem na hora Ô, Maria Quanto tempo a gente não fala Que bom falar com você, Maria Eu ligava pra ele Ficar só aqui aguardando Já que vão ligar Se eu não chegar pra mim Hoje eu consegui Gente, ó O Brasil Atenção, Brasil Atenção, Brasil Essa senhora que tá falando conosco agora Maria Eliana Ela liga toda semana Todo dia Manda mensagem Assiste, participa Ajuda Ô, Maria Você é a terceira pessoa Dentro desse programa Muito obrigado, Maria A minha coisa aqui no quarto Eu tinha essa programação A noite Até onde eu dormi Amém, amém Pai eterno Amigo, fé, novena Boa noite, Fondou O nosso pastor de Deus aí Oi, boa noite Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem Que beleza Beleza Coisa boa Consegui falar com vocês Amém Coisa boa Amém, Maria Maria, e dessa vez O que você quer falar com o Pai Eterno, hein? O que você quer pedir ou falar ou conversar com ele agora nesse tempo do Advento? Padre, a gente Uma coisa que eu peço muito, né? Que eu sempre peço Muito mesmo Minhas páginas Família Principalmente, né? A minha família A união Compreensão A família Com os irmãos Que eu peço todos os dias Rezo sempre E desde quando eu sempre Está uma coisa difícil Eu vou aqui Eu dou todas as minhas orações Rezo com vocês Eu sempre alcanço aquela graça Isso também é muito importante Amém Amém O que você quer fazer com o Pai Eterno Quem seria de nós sem ele, né? A nossa mãezinha também, né? Amém Amém, Maria Isso mesmo Isso mesmo Então, pedir, agradecer Estar atento Vida de oração Intimidade com Deus Intimidade Proximidade do coração Começou a ficar bem apertado o coração Meio chateado As coisas não estão indo bem O jeito que a gente gostaria Vai até Deus Corre até Ele Clama Bendiga o Senhor, né? Invoque o Espírito Santo Oh, Espírito Santo Tua luz Em vez de ficar aí Muita gente fica brigando, Eliana Xingando Fica revoltado Magoando Não O que é isso? Ser um filho de Deus Uma filha Ai, ó Testemunho bonito que a Maria Eliana Está dando para nós aí hoje, ó Fica em vez de ficar reclamando E lamentando Não Clama a Deus Clama a Deus Coloca na mão dele Vira as costas E segue em frente Eu aprendi muito Eu aprendi muito isso Assim, assistindo as missas, né? Vocês falando Vocês fazem aquela homenia É não Não é só amar mais É sempre entregar no Mão de Deus Rezar sempre Amém, Maria Então, vamos rezar a nossa Ave Maria Eliana Pelo Brasil inteiro Vamos lá? Vamos, vamos rezar Vamos Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Estamos trabalhando junto, não é mesmo? Sim Sim Benção do Pé Amém Amém Olha, gente Eu vou falar agora com a moça Que está aqui no meu lado Olha, uma coisa mais linda do mundo Com a vovó dela Vem cá Pega o microfone, filhinha Vem cá no padre Boa noite Boa noite Chega mais para cá um pouquinho Tudo bem? Sim Qual o seu nome? Ana Clara Tudo bem, Ana Clara? Sim Você mora onde? Bom Jardim de Goiás Bom Jardim de Goiás Ah Povo bom lá de Bom Jardim de Goiás Benção do Pai Eterno Para todo o povo ali Bom Jardim, Piranhas, Alagá Se é Barra do Garça Estreito Torichorel Benção Para o estadão de Goiás E Mato Grosso É benção do céu Ana Clara Segura aí Tudo bem, Ana Clara? E essa moça está acionada É sua vovó? Sim Quantos anos você tem? Dez Dez anos Está estudando? Sim Gosta de rezar com a mamãe e a avó? Sim Gosta de ir na igreja? Muito Está fazendo a catequese ou não? Aham É? Gosta de fazer a catequese? Gosto Coisa boa Que o Pai Eterno te abençoe O que você queria dizer Para as outras crianças Diante do Pai Eterno Assim O que você queria pedir Para o Pai do céu Para que ele pudesse fazer Para as crianças do Brasil O que você queria pedir? Qualquer coisa Se quiser falar com Deus É Oração Paz Saúde para as crianças O que seria? Jovens Muita saúde para as crianças E também Que elas não passem fome Maravilha Maravilha A oração que vem do coração De uma criança Pai A oração que vem do coração Desta criança Eu nem falei nada Essa palavra de Fá Safai Então Que nenhuma criança Passe fome Passe fome Neste Natal Chega mais pertinho O que você quer pedir O Pai Eterno Não Vim somente Só para agradecer O Pai Eterno Ela não teve nada Ela não teve nada Nenhum arranhão Amém 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 Todas as crianças Você volta de novo Viu? Da próxima vez Você prepara uma música Para você cantar aqui Tá bom? Benção do Pai Eterno Eu vou ler uma mensagem Aqui que chegou para mim hoje Aqui na paróquia Divino Pai Eterno Dizendo assim Meu nome é Leda Moro em Orleans Santa Catarina Quero agradecer Ao Divino Pai Eterno Por uma graça recebida Meu filho E minha nora Não pode ter filhos Aí eu pedi Ao Divino Pai Eterno E ele nos abençoou Com duas lindas meninas Não é de sangue Mas de coração Estamos muito felizes Só gratidão Esse ano Estive aí E no ano que vem Irei de novo Agradecer pessoalmente Ao Divino Pai Eterno Por esta graça Obrigado meu Pai Amém Ô Leda 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 ou Ieda Leda né Benção do Pai Eterno Em Orleans Santa Catarina Benção de Deus Vamos para o intervalo? Já já a gente volta Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus planos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Sim Senhor É benção Pai É benção sobre benção E nós estamos aqui Rezando juntos Nesta noite de segunda-feira Rezando com você Rezando por você Rezando por um Brasil melhor Rezando por nossa vida Rezando para que você tenha Benção em seu coração Que alcance as graças Do Divino Pai Eterno Este programa é maravilhoso hein Programa Boa Noite Meu Pai Sempre de segunda a sexta Aqui na TV Das benças do Pai A TV Pai Eterno Vamos ler algumas cartinhas Cartinhas que você recebe A carta mensal do Padre João Paulo E manda para nós Durante Durante todo o ano E manda para nós O canhoto O canhoto da cartinha Com a sua resposta Com o seu pedido de oração E a gente sempre reza aqui Lembrando as pessoas Que mandam as suas cartinhas Sua resposta A Ed Virgens Ela é de Matinha Matina Bahia Ela diz Peço oração Do Divino Pai Eterno Pela minha família José Augusto do Pranto Cauã Rodrigues Pereira E por todas as famílias Graça do Divino Pai Eterno Pela força Amém E por todos de trindade Benção é de Virgens Benção do Pai Eterno Para todo o povo baiano O povo bom Povo da Bahia Benção do Pai Eterno Benção de Deus Povo de fé hein Povo de fé A Terezinha Terezinha diz Boa Boa tarde Padre João Paulo Porque a cartinha É uma resposta Para o Padre João Paulo Não é mesmo? A carta mensal Venho com muito amor E carinho Poder evangelizar Poder falar A palavra de Deus Com o Senhor E dizer que sempre Estarei aqui Orando por todos Aqueles que necessitam Da nossa oração Peço também Suas orações Pelos pecadores E pela conversão Do mundo inteiro Quero também agradecer A Deus Por me ter recuperado Da Covid Onde sofri muito Desde já Peço A tua bênção Padre Fique com Deus Amém Você também Terezinha Você que responde A carta do Padre João Paulo Benção de Deus Para todo o povo Que recebe a carta Ó a última cartinha Recebe a carta mensal E recebe Responde o canhotinho Aqui E envia para nós Você recebe a carta mensal Do Padre João Paulo Sim Então assina o seu canhotinho E faça a sua prece A gente vai ler aqui A Alice Lá de UIC Pernambuco A Alice diz Minhas intenções Peço para mim E para toda a minha família Que as bênçãos Do Senhor Jesus Abençoe todos nós Amém Alice Benção do céu Rodolfo É com você Pois é Padre Olha Muita gente participando Conosco Através das redes sociais Da TV Pai Eterno E lembrando Que tem a caixinha de perguntas Se você tem alguma dúvida Você pode mandar para a gente Através da caixinha de perguntas Lá no Instagram Da TV Pai Eterno Viu Você procura o story Onde tem a caixinha de perguntas Para você poder Aí você clica lá E você pode mandar A sua dúvida para a gente Tá Para a gente poder ler Aqui no ar E tirar essa dúvida para você Tá bom E olha Padre Temos muitas participações Aqui hoje Muitas mesmo O pessoal Está assim Muito grato Por tudo que o Pai Eterno Faz na vida deles E olha Começando aqui Com a Ludmila Costa Ela que pede orações Por sua mãe Por Dona Zilda E também pela Paz Mundial A Maria Aparecida Nogueira Ela pede orações Por seu neto Bernardo A Lúcia de Fátima Pede ao Pai Eterno Que tenha piedade De todos nós A Janice Mustrage Pede orações Pela saúde E cura De Elisa Figueiredo Machado E Diana Seixas Melo A Ângela Maria Pede graças E bênçãos Para sua vida Familiares E amigos A Antonieta Almeida Faz um pedido De orações Pela união E santificação De todas as famílias A Elaine Fachini Pede orações Para sua irmã Suzana Maria De Araújo Que vai passar Por uma cirurgia No coração A Francis Leuza Dias Ela reza a intenção Pela recuperação De uma cirurgia E também Pela sua saúde E a última aqui Padre A Maria Gleide Pede bênçãos Ao Pai Eterno Para ela E para os seus filhos Amém Rodolfo É tanta gente Agradecendo ao Pai Eterno E comunicando as bênçãos E as graças alcançadas Esse testemunho de amor Maravilha Maravilha Você tem um testemunho? Mande para nós Mande para nós Hoje é fácil Redes sociais Carta Tudo de bom O destaque da noite de hoje É o programa Ponto 3 Às 21h30 Apresentado pelo irmão Diego Joaquim Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Onde vai discutir Sobre participação Do leigo E leiga Na igreja católica Conversa imperdível Hoje com o irmão Diego Joaquim Às 21h30 No programa Ponto 3 Aqui Na TV das bênçãos Do Pai Não é mesmo? E ao alo devoto De hoje A Vanessa Lobo A Vanessa Foi até o call center Da FIP Explicar tudo Sobre os cadastros Dos nossos devotos Evangelizadores E para você ainda não Você ainda que não é Ou deseja reativar O seu cadastro Fique atento agora Às informações Da Vanessa Vanessa É com você Minha irmãzinha Final do mês Estamos aí No final do mês De novembro E nós estamos hoje Aqui no call center Para mostrar a realidade Que nós recebemos É claro De cada devoto Via ligação Via whatsapp E também da participação Com as colaborações A gente vai fazer aí Um painel Vamos mostrar a realidade Para você Da colaboração Para esse mês de novembro Seja bem vinda Mais uma vez Na Lodevoto Simone Obrigada Vanessa E como que está o nosso mês de novembro E como que está o nosso mês de novembro? Nós tivemos recadastramento Reativação de cadastro Novas pessoas Se juntaram A nossa família de amor Conta aí pra gente Tivemos sim Nós tivemos uma boa participação Em relação aos novos cadastros E também as reativações Mas nós também aguardamos Aquele devoto Que deseja É evangelizar conosco A propagar essa devação Ao Pai Eterno A nos ligar Para poder fazer Ou um cadastro novo Ou reativar O que seria o reativar Vanessa? Seria uma pessoa Que já tem o cadastro conosco Mas deixou de receber As cartas evangelizadoras Então basta nos ligar Que nós faremos Essa reativação Para o envio E nós continuamos Com a campanha Cadastro novo E reativação Leva um terço Te pulso Te presente Olha Que maravilhoso Simora A gente sabe Quem nos acompanha Sabe diariamente Que nós temos Obrigações a cumprir E obrigações essas Aqui com a associação Dos filhos do Pai Eterno Que tem vários colaboradores Temos também A obrigação Com a construção Da nova casa do Pai Que a gente Esse mês Está muito feliz Com uma parte Da estrutura Que foi entregue O braço direito Da cruz Temos a nossa obrigação Com as obras sociais E fora isso Com a manutenção Do Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Para isso tudo Esse mês de novembro A gente está Chegando próximo Aquilo que nós precisamos Ou ainda Falta um pouco O muito ainda Falta um pouco O muito Vanessa É Nós estamos aguardando E contando Com as doações Dos devotos Porque como você disse A importância Dessa doação É que faz O nosso trabalho Então o meu trabalho Hoje depende Dessa doação O nosso trabalho A obra A da casa do pai As nossas As nossas Assistenciais Também A nossa basílica Então a gente Está nesse trabalho De que o devoto Recebendo essa carta Evangelizadora E querendo participar Desse trabalho Que é imenso E que ajuda Tantas famílias E que ajuda Tantas pessoas Essa doação E a gente Só consegue Ficar no ar Aqui com você Levar esse conteúdo De evangelização Porque vários Devotos também Abraçam conosco Essa causa Mas vamos falar Dos atendimentos Sim Quais são as ligações Que vocês assim Mais recebem Fora cadastro Pessoas que vão Reativar Arrumar o número Uma mudança de endereço Algum contato Quais são os tipos De ligação Que vocês recebem aqui Hoje O nosso maior número De ligações É intenção Solicitação de uma intenção Então o devoto Quer solicitar Uma intenção Para a saúde De um parente Ou de um conhecido Ou uma graça Alcançada Então eles nos ligam Solicitam essa intenção Inclusive até queria Te convidar Para conhecer Esse caminho Da intenção Essa intenção Ela é levada Para a basílica Ela é colocada Na taça de intenções E ela fica Durante nove dias Entre missas e novenas Então as irmãs Acompanham Preparam essa taça Então é um momento De muita oração Para os pedidos De intenções Eu acho importante A gente dizer isso Simônio Porque assim Aqui nós somos Uma família E cada devoto evangelizador Faz parte dessa família Junto com a gente Quando pede Liga a oração Quando a gente encontra Os devotos Nós realmente rezamos Entregamos a vida De todos aqueles Que acompanham Esse processo Com a gente O convite está feito E aceito Nós mostraremos aqui Com certeza Na Lodevoto E nós sabemos também De outra realidade De pessoas que nos ligam Para enviar as intenções Mas tem mais pessoas Simônio Quais são os outros tipos De ligação Que geralmente vocês recebem? Nós temos muitas ligações Também Para participar dos programas Então durante a nossa programação Nós temos vários programas Ao vivo E esses devotos Nos ligam Para fazer essa participação E eles ligam Falando o que? Olha a curiosidade Vamos, conta pra gente Nossa, eu assisti O programa X E eu estou muito interessada E me convidaram Para participar E eu quero participar Então nós fazemos Esse registro Encaminhamos para Um determinado programa E nós entramos em contato E ele faz uma participação Ou uma participação Ao vivo no programa Ou dar um testemunho Ou até mesmo Eles querem falar Com quem apresenta Uma Vanessa A Caíssa E elas dão os retornos Também para esses devotos Participar Mandam sugestões Elogios Críticas Tudo isso A gente é sempre aberto E nós estamos abertos Para tudo isso E as sugestões São muito importantes Porque da forma Que eles estão E que eles acompanham A gente Que acho que poderia ser melhor A gente também faz De forma para poder Atender essas sugestões E encaixar dentro Do nosso dia a dia Benção de Deus Benção de Deus Benção de Deus A todos você Que é colaborador Desta obra de evangelização Benção de Deus Benção do Divino Para o Eterno Na sua vida Viu Deus lhe pague E abençoe sempre Amém Agora a gente vai Para aquele momento De oração Que você tanto espera O momento de você Colocar a sua vida Coloque a sua vida As suas alegrias Motivações Mas também A sua necessidade A sua necessidade Coloque tudo isso Na mão de Deus Na mão do Divino Pai Eterno Rezemos Cantemos juntos agora Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus A me ajudar Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Que emana Lá na cruz Do lado de Jesus Haverá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio Este rio Que emana Lá na cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui O Senhor mudou A minha A sua A nossa sorte O Senhor muda Porque o nosso destino Não existe destino A não ser no Senhor A não ser no Senhor A não ser na confiança E na transformação Da nossa vida Ele é Deus Muitas vezes Você é subjugado Ou julgado A dizer que o destino É assim Que as coisas São assim mesmo Ah que isso Deveria acontecer Que esse mal Deveria ocorrer a você Mas não 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 acredite nisso Não acredite nisso Meu irmão Não acredite nisso Minha irmã Você não está Afadado A nenhum destino A nenhum mal Nem natural Nem sobrenatural Nada disso A sua vida Pertence a Deus É lógico Somos frágeis Somos como Como um vaso de barro Nas mãos do oleiro Diz a escritura Sim Cheio de fragilidades Enfermidades Dores Males Mas nada disso É destino Não pode ser A nossa vida É um dom de Deus É um presente E mesmo as nossas Enfermidades E dores São todas Colocadas Nas mãos Daquele Que tudo pode O divino Pai eterno Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Tenha fé Meu irmão Tenha fé Meu irmão Confia no Senhor Minha irmã Confia nele Seja feita Seja feita a tua vontade Sim e sempre A nossa vida A nossa vida em tuas mãos Seja aqui Ou seja nos céus A nossa vida em tuas mãos Porém Pai Que a tua vontade A tua misericórdia Seja plena Com todos Com todos os vossos filhos E filhas Pai Não nos deixais Abandonados Jamais Santifica a vida De cada filho E de cada filha Abençoe também Pai eterno A água Que vossos filhos E filhas Colocam diante Da TV Para que seja Abençoada Todos que dá Tomarem Que for aspergido Ter a saúde Do corpo e da alma A bênção E a salvação Hoje e sempre A você Meu amigo E minha amiga A você Meu irmão E minha irmã Homem de fé Mulher de fé Você que manda O seu pedido De oração Seu agradecimento O seu louvor A você que clama Conosco Nesta noite de hoje A você que intercede Por alguém Da sua casa A você que assiste Participa da TV Pai eterno Do programa Boa noite Meu pai A você que está Sempre em oração Está sempre Rezando conosco Orando conosco A você Toda a bênção Do divino Pai eterno Toda a graça Que vem do céu Hoje e sempre Receba as bênçãos De Deus Em sua vida Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Antes de encerrar o programa Quero fazer uma ratificação O programa ponto 3 Hoje é com o padre Rafael Vieira Hoje não será com o irmão Diego Mas maravilhoso Maravilhoso O padre Rafael Daqui a pouquinho Às 21h30 Tá bom? Fique com as bênçãos Do divino Pai eterno Uma boa noite Boa noite Meu pai Que parecia impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia